O Photoshop atualizou e agora veio cheio de novidades para que você possa trabalhar em 2022 com muito mais criatividade. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre as principais novidades da versão do Photoshop 2022, para que você possa estar conhecendo e se familiarizar com essas novas ferramentas. Eu sou Gilson Azevedo e esse é mais um tutorial aqui do canal. Então vamos lá para a tela do meu computador para que a gente possa conhecer a nova versão do Photoshop. Então pessoal, já estou aqui na tela do meu computador para que a gente possa estar conhecendo as principais novidades do Photoshop 2022. Então eu vou estar abrindo aqui o Photoshop e você vai ver que a principal diferença, como de costume, vai ser a tela inicial. Vocês vão ver que vai ter uma imagem aqui totalmente diferente. E aqui na tela inicial vai vir com aquele pop-up, como já de costume, te informando sobre as principais novidades aqui dentro. Então eu vou estar fechando aqui esse pop-up e aqui vocês vão ver que na tela inicial do Photoshop, na versão 2022, veio várias modificações, como por exemplo, aquele botão de Create New, ele já não está mais presente. Agora vem como novo documento apenas. Vem o botão de Open. Antigamente era aqui embaixo, veio para a parte de cima. Só que essa parte aqui não é uma novidade tão interessante assim. Outra diferença que veio aqui é que nesse botão aqui você pode apertar sobre ele e vai estar abrindo aquele pop-up novamente. Então agora eu vou mostrar para vocês a primeira novidade do Photoshop 2022. Então pessoal, a primeira novidade no Photoshop 2022 vai estar presente naquela ferramenta chamada Subject Selection. A Subject Selection é essa ferramenta bem aqui, que nos dá a possibilidade, através de um retângulo ou na ferramenta de laço, de estar selecionando objetos aqui dentro de forma muito mais ampliada, ou seja, de forma muito mais precisa. Como por exemplo, a gente sabe que nessa ferramenta aqui, na Subject Selection, a gente pode vir aqui, criar o retângulo em cima de um elemento, criar o quadrado, e automaticamente ele vai fazer uma seleção quase que 100% perfeita desse objeto. Porém, já na versão 2022, a gente tem essa opção bem aqui, Object Finder. Ao clicar sobre ela, basta você passar agora o ponteiro do mouse sobre os elementos, e automaticamente ele já faz um reconhecimento para que você possa estar fazendo aí essa seleção. Do meu ponto de vista, de todas as atualizações que vieram na versão 2022, essa talvez seja uma das melhores, porque isso aqui facilita demais quando você vai fazer recorte de determinados elementos aqui dentro do Photoshop. Então, suponhamos que eu queira selecionar somente este elemento, basta deixar aqui o Object Find selecionado, lembrando que eu estou com a ferramenta Object Select On Tool, venho aqui, aperto sobre ele e pronto, a seleção já vai estar sendo feita. Caso alguma área não tenha sido selecionada, basta você vir aqui com a ferramenta de laço, ou qualquer outra ferramenta de seleção, e está melhorando. Eu vou estar passando o ponteiro do mouse aqui em vários elementos, e você vai ver que ele vai fazer um reconhecimento 100% preciso sobre cada elemento aqui dentro, como por exemplo, este travesseiro aqui. O Photoshop reconhece automaticamente que eu posso estar selecionando somente ele. Se eu quiser somente essa caixa, também pode estar fazendo isso. Ah, eu quero selecionar essa cadeira. Então, você passa o ponteiro do mouse, aperta, e automaticamente ele faz a seleção. Obviamente que essa seleção não é perfeita, dependendo do tipo de objeto. Então, caso você faça a seleção, é só você utilizar os outros recursos do Photoshop, para que você possa estar melhorando a seleção. Então, essa é uma das principais atualizações do Photoshop 2022. E a outra grande novidade do Photoshop 2022, que vai facilitar a vida de muitas pessoas, inclusive de fotógrafos, é a opção de colorização de fotos antigas. Antigamente, para a gente fazer colorização de fotos, e que artificialmente, a gente demorava muito tempo, porque a gente tinha que utilizar várias funções. Porém, agora, na versão 2022, se você quiser, por exemplo, colorizar essa foto, basta você direcionar o ponteiro do mouse até a opção de filtros, e vir na opção de filtros neurais. As opções de filtros neurais já existiam em versões anteriores, porém, ela foi ampliada, ou seja, ela foi ajustada e melhorada. Então, quando abrir aqui, você já vai ter uma opção chamada colorais, ou seja, coloração. Ao clicar sobre ela, você vai ativar, e automaticamente ele vai começar a fazer o processo de colorização. E como vocês podem ver, no simples passe de mágica, em poucos segundos, a colorização dessa imagem já é feita. Agora, vejamos bem. Quando a gente faz a colorização aqui, a gente também tem as opções de estar trabalhando com as cores dessa imagem. Como, por exemplo, se eu quiser mexer na saturação, eu venho aqui embaixo, vou mexendo nela, eu posso aumentar para mais ou para menos, posso estar trabalhando com as opções de cores aqui, se eu quero mais magenta, mais verde, se eu quero ciano, se eu quero mais vermelho, e assim sucessivamente. Podemos estar trabalhando aqui também com a opção de noise reduction, né, para trabalhar com a imagem. E a gente tem também, né, algumas pré-definições aqui, como, por exemplo, se eu apertar sobre essa, a nossa imagem vai ganhar outra tonalidade. Se eu colocar nessa daqui, a tonalidade muda mais ainda. Então, a gente deixa, né, que já vem por padrão, que para mim, ela traz uma ampliação de cores muito melhores. E aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar essa imagem apenas como uma forma de impulso, para que a gente trabalhe com a layer desse tipo de colorização depois, ou a gente pode apenas criar uma nova layer, como, por exemplo, eu vou vir aqui, deixo da forma que está, dou um OK, e automaticamente ele cria uma cópia dessa layer com a colorização. Então, essa era a nossa foto antes, e essa é a nossa foto depois. Agora, vejamos bem. Eu vou novamente em filtros neutrais, vou aplicar o efeito de colorização novamente, vem aqui, ó, aplica o efeito, e agora eu vou deixar essa opção bem aqui ativada. Ao deixar ela ativada, você vai ver que a imagem vai ficar dessa forma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dar um OK. Ao dar OK nessa layer, a gente pode fazer o seguinte, ó, como aqui está em color, se eu colocar em normal, a layer vai ficar dessa forma. E ao colocar em color, o que é que vai acontecer? Ele vai sobrepor todas as cores para aplicar na layer de baixo, então vai ficar dessa forma, então suponhamos. Aqui no terreno dele, vocês estão percebendo que tem tons de azul. Muito provavelmente, a roupa que ele estava utilizando não é dessas cores. E aqui vem os contras dessa nova funcionalidade. 90% das imagens que você for tentar fazer a colorização por essa função, as roupas vão acabar tendo essa tonalidade de azul. E isso aqui é um problema, porque antigamente as pessoas não vestiam somente roupas azuis. E essa imagem aqui, você tem claramente aqui, ó, a certeza de que o terno dele era preto e não azul. Agora, suponhamos que você queira deixar na cor azul mesmo. O que é que você vai fazer? Você vem bem aqui no conta-gotas, ativa ele, passa nessa área, pega agora o seu brush, você vai vir aqui no flow, ó, diminui ele e diminui um pouco a opacidade, e você vai vir em cima da layer que a gente criou, e vai passar aqui nas áreas que você deseja vir, né, fazendo a colorização, ó. Então vocês vão percebendo, ó, que a gente vai alterando as cores de determinadas áreas. Porém, isso aqui você tem que fazer com calma, ou seja, tem que fazer com tranquilidade para trazer perfeição. Se eu quiser, por exemplo, pintar de preto, eu vou colocar aqui um tom de preto, e vou passando nas áreas, né, que eu quero escurecer mais a imagem. A gente pode também estar trabalhando com rio Satureixo, e nessas questões quem vai estar mandando é o seu conhecimento. Então essa é uma das novidades do Photoshop, que vai ajudar bastante quem gosta de estar trabalhando com coloração artificial de fotos. Então agora nós vamos para a próxima novidade, que é a integração de objetos entre o Illustrator e o Photoshop. Então vamos lá para dentro do Illustrator, para que a gente possa entender como funciona essa nova ferramenta. Então pessoal, eu já estou com o Illustrator aqui aberto, e naturalmente quando a gente trabalha com elementos no Illustrator e quer jogar dentro do Photoshop, a gente utiliza algumas opções para fazer isso. A primeira é exportando o elemento em PNG, ou salva no documento aí mesmo e cola lá dentro do Photoshop, ou então a gente vem aqui no elemento, dá um Ctrl C nele, aí a gente vem aqui dentro do Photoshop e dá um Ctrl V. Quando a gente dá um Ctrl V, nas versões anteriores, a gente só tem essas quatro opções aqui, que é o Smart Object, que ao dar um OK, você vai estar criando o Smart Object, como se fosse a mesma opção que a gente tem no Photoshop, porém quando você clica no Smart Object, o que ele vai fazer? Ele abre uma caixa de diálogo, eu dou um OK, e vai estar abrindo o elemento no Illustrator novamente. Então se você quiser, por exemplo, alterar essa cor, nas versões anteriores você tem que abrir o Illustrator para fazer isso. Já na nova versão do Photoshop, você não precisa mais perder tempo com isso, basta você vir aqui e dar um Ctrl V, e agora você tem a opção de Layers, Layers, ou seja, você vai exportar aquela vetorização, leia por leia, para trabalhar dentro do Photoshop. Então deixando isso aqui ativado, basta você dar um OK, ele vai demorar um pouquinho, dependendo do total de elementos que tem na sua vetorização, e dependendo também de alguns recursos que existem dentro do Illustrator, vai aparecer algumas caixas de diálogos aqui para você. Nesse caso, você aperta essa opção, e você vai colocar como vetor Máscara, dá um OK, se abrir você vai dar um Continuar, e pronto, aqui a gente já trouxe aquela ilustração. Eu vou aumentar ela aqui de tamanho, e a gente vai ter aqui o seguinte, vou jogar isso aqui desse lado, para a gente olhar melhor, e vejamos bem. A gente vai ter agora aqui um grupo, e nesse grupo, a gente pode trabalhar com cada um dos elementos aqui, suponhamos, esse elemento bem aqui, se eu quiser trocar a cor dele. Agora eu posso vir aqui, dar o duplo clique, vai abrir aqui a nossa caixa de estilos, vem em Color Overlay, e eu posso estar deixando aí, da cor que eu desejar. Então isso aqui vai facilitar demais a nossa vida, eu particularmente gostei bastante dessa atualização, porque eu utilizo demais essa funcionalidade aqui, para fazer alguns projetos. E às vezes, quando eu quero alterar a cor, ou eu utilizo o Rio Saturation, que não é muito recomendado, ou então eu clico no Smart Object, para abrir o Illustrator novamente. E se o Illustrator já não estava aberto, eu começo a perder tempo. Então com essa nova funcionalidade, a gente pode exportar leia por leia, de dentro do Illustrator, para jogar aqui dentro. Lembrando, que para exportar com melhor qualidade, você também tem que agrupar as leias, lá dentro do Illustrator. Então se você gostou dessa novidade, não se esqueça de deixar um like aí nesse vídeo, e se inscrever, para que você possa estar dando uma força aí no canal. Então vamos agora para a próxima atualização do Photoshop 2022. Então pessoal, a próxima atualização do Photoshop 2022, também vai estar disponível na opção de filtros neurais. Então vamos aqui na opção de filtros, e aqui a gente vai ter uma opção chamada Landscape Mixer. Para que serve essa opção? A gente pode estar fazendo alterações no clima das imagens, ou seja, por exemplo, essa paisagem aqui. Digamos que eu queira mudar o clima dela. Agora com essa opção aqui, da atualização de filtros neurais, eu posso estar fazendo isso, sem ter que utilizar ajuste por ajuste de cor, pelas próprias opções de camadas, lá no Photoshop, ou seja, pelas camadas de ajustes. Então eu ativo aqui essa opção, ao ativar ela, não vai acontecer nada. Porém, a gente tem vários presets aqui dentro, e através desses presets, por exemplo, eu quero trocar esse cenário, e colocar as cores igual que estão nessa imagem. Basta eu clicar sobre ela, e em apenas alguns minutos, a gente troca totalmente as cores aqui do nosso cenário. E caso você queira também, estar modificando manualmente alguns detalhes, a gente tem as opções aqui, de estar fazendo essas alterações, como por exemplo, eu posso subir aqui, já faço outra alteração, e essa opção aqui de Landscape Mixer, você precisa ter uma configuração boa no seu PC, porque se for um PC muito fraco, essas opções de filtros neurais, vai travar bastante no seu sistema, porque pesa bastante, até mesmo porque a gente trabalha com sistema de inteligência artificial. E geralmente esses serviços de inteligência artificial, costumam pesar bastante no sistema. Então essa é uma das novidades, e você pode colocar de qualquer forma que você desejar aqui. E obviamente, nem todas as opções aqui vão estar 100% perfeitas, para que você possa estar trabalhando. Suponhamos que você não queira, estar colocando as cores que tem nessas imagens aqui, você queira ter uma imagem, que você baixou na internet, ou que você tirou de algum determinado lugar, e você queira estar fazendo isso aí do zero. É muito simples. O que você vai fazer? Ainda na opção aqui de Landscape Mixer, a gente vai fazer o seguinte, ativa ela, vem na opção de avançados, você vem aqui em selecionar a imagem, vem aqui, clica sobre a pasta, você vai procurar a imagem que você deseja abrir, você pode colocar JPEG, ou PNG, vou abrir aqui a imagem, pronto, a imagem já carregou, e após a imagem carregar, automaticamente ele já começa a vir fazendo aqui, a renderização para aplicar, cada uma das cores que tem dentro dessa imagem, e como eu já disse, esse tipo de processo costuma demorar. Então, automaticamente aqui ele fez as alterações, e como vocês podem ver, a gente vai perceber, que ele começa a fazer algum tipo de mesclagens aqui, como se fosse o Blend Mode, e aquelas opções aqui do Mata, acabaram se aplicando aqui. Então, ao utilizar esse efeito, você precisa tomar bastante cuidado, para estar fazendo essas alterações. então essa é uma das novidades aí, do Photoshop 2022. Ao terminar aqui o processo, na alteração que eu fiz, vocês veem que cria como se fosse aqui, uma manipulação de imagem, como se os Matos, fizessem agora partes daquele homem, que estava aqui presente. Então, essas são novidades, que você vai poder estar trabalhando, para criar manipulações de imagens, e assim sucessivamente. Por exemplo, eu posso vir aqui, crio aqui no formato de nova layer, dou um OK, ele já vai criar uma nova layer, e eu posso fazer o seguinte, crio uma máscara, e ao criar essa máscara, eu pego aqui o meu brush, e vou apagando aqui, determinadas áreas, onde eu não queira, que esse efeito apareça. Então, vou apagando aqui, deixa eu aumentar o brush, vou apagando aqui, e posso estar deixando os detalhes, somente onde eu quero. Por exemplo, eu posso vir fazendo aqui, as alterações, vai fazendo com calma, e rapidamente, aqui a gente já conseguiu fazer, uma modificação na nossa imagem, que antes era assim, e agora a gente conseguiu trazer, essa sensação. Então, se você gostou dessa novidade, não se esqueça, de deixar um like nesse vídeo, e se inscrever no canal, porque eu sempre trago, novidades de Photoshop, aqui dentro, para que vocês possam, estar trabalhando. Então, essas são as principais novidades, que já estão disponíveis, no Brasil, porém, existem muitas outras novidades, que ainda não foram disponibilizadas, para a gente, mas assim que forem disponibilizadas, eu vou estar falando, sobre elas aqui no canal. E eu vou criar tutoriais, separados, de forma muito mais explicativa, para que vocês entendam, cada uma dessas funcionalidades. E esse vídeo, foi apenas para que a gente tenha, uma primeira impressão, dessas novidades. E além desses vídeos, de primeiras impressões de Photoshop, aqui no canal, você encontra vários outros vídeos, de criação de artes, para social media, criação de artes, para impresso, e assim sucessivamente. Então, se você quer aprender, cada vez mais, sobre como utilizar o Photoshop, se inscreva no canal, para que você possa obter, as próximas atualizações. Então, espero vocês, no próximo vídeo do canal. e aí e aí Tchau, tchau